Ser mãe é a maior alegria da minha vida. Eu tenho dois filhos, o João e o Tel. Quando o Tel veio, correu tudo bem. A gravidez, o parto, os primeiros meses de vida, até que lá pelo quarto mês do Tel, a gente começou a perceber que alguma coisa estava diferente com ele. O Tel tinha paralisia cerebral. Só depois de muita luta eu tive o diagnóstico correto e descobri o que causava paralisia. Uma doença genética rara, acidúria glutárica. É uma doença que impede que o Tel metabolize proteínas. Sabe o que quer dizer? Que todas as vezes que eu dei de mamar, naquele momento em que eu mais me sentia e a mãe, na verdade, eu estava matando sem saber os neurônios do meu filho. Se eu soubesse, eu poderia ter feito alguma coisa. Música 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 Música